Salve, salve, rapaziadinha do BKB, os mais bravos, mano, vídeo novo se iniciando no canal, já deixa seu like aí, rapaziada, já se inscreve no canal, já mete marcha, que o bagulho é doido, rapaziada, cê é louco, eu vim cá visitar os fios do Broly, os fios do Broly com a raica, mano, que eu vendi pra essa cidade aqui, e eu vou tá mostrando um por um aí, que os bichos ficam bruto, bruto, bruto demais, cê é louco, chega a ser o tamanho de um dinossauro, dá pra peitar não, hein, pai, vou mostrar um por um pra rapaziada ver, mas já vai deixando seu like aí, já vai inscrevendo no canal aí, já compartilha, valeu, rapaziada, é nóis. Nossa, pai, ó, eu já entrei aqui nos B.O., fio, burlei a segurança porque eu tô sem máscara, eu nem podia entrar aqui, mas o guardinho ali, ó, você é o cara do BKB, o mais louco, você pode entrar, você é o bravo, olha o tamanho da criança, se você é mais um bichão desse sorteio hoje em dia, quem paga um negócio desse aqui é só o brusão, vamos ver aquele ali, ó, vamos ver esse aqui, ó, se liga nesse aqui, rapaziada, se liga nesse aqui, ó, 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 Paizão, ó, esse aqui é o mais louco, ó, ó, é o mais bravo, esse aqui é fio do bruleiro, ó, deixa eu mexer nessa porra aqui, ó, ver se funciona, não quer funcionar não, molhou, ah, funcionou o bravo, tá, porra, vai pegar o tamanho do dente dele, mano, tamanho do dente do bruleiro, Rapaziada, eu bolhei segurança do negócio aqui, eu nem podia entrar aqui sem máscara, você é louco, ó, vamos ver aquele vídeo é louco ali, ó, aquele ali pode subir em cima dele, tirar foto, você é louco, tiozão, É louco, pai, ó, mexendo no rabinho, ó, tio, 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 vem, vem, tio, vem, vem, tio, vem, rapaziada, se liga nesse aqui, ó, ó, carinho, 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 Bora, 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 bora ver o outro ali, cadê o outro louco ali, cadê o outro louco ali também, ó, isso aqui, ó, vamos ver aquele louco lá, que grandão ali, ó, vamos ver esse aqui, ó, vamos ver esse aqui, rapaziada, ó, ó, se liga nesse aqui, ó, esse aqui é o mais louco, fio, ó, Mas no bichão desse, oi, sorteio, mano, bota uma coleira nele, vai dar um rolé, fio, tá, porra. Tel, mexe igual ele, faz assim, não, olha aqui pra mamãe, ó, mas bota uma coleira no bichão, ele vai dar um rolé, a hora que ele mexe eu falo já, ó, vamos ver o outro ali, Se liga nesse aí, esse é sinistro, hein, pai, esse é blue, hein, esse é o blue, hein, mano, esse é blusão mesmo, hein, pai, Ah, porra, esse é blusão, hein, esse bagulho, hein, Esse é blusão, hein, esse é blue no negócio, É blusão, mano, esse blusão, o que foi, titio, o que foi, Ó, porque ela tá balançando o rabinho, ó, a mãe da criança. Rapaziada, tá isso aí, mano, é um rolé aqui, nós deu aleatório aí, eu quis gravar pra galera ver, Jogar tudo pra rapaziada aí, pra rapaziada acompanhar, dar aquela fortalecida. Bora levar esse aí pra reproduzir lá em casa? Bora, bora? Bora levar o bichão pra reproduzir? Isso vai virar, hein. Cê é louco. Então é isso, rapaziada, finalizando o vídeo aí pra galera aí, Peço que vocês se inscrevam no canal aí, Rolê aleatório, nossa, pai, quis mostrar pra galera do canal aí, É, nosso peão, BKB também, de vez em quando dá uns rolê, mano, Então eu tô fudido também, né, só dog, 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 dog Deixa eu ver aquele ali. Tirar foto nisso aqui. Só que pode estar trancado, pai. Não pode. Isso aqui... Mano. Se um dia isso aqui voltar a existir, pai. Nós vamos fazer... Deixa aí. Nós vamos botar uma renda nisso aqui. Vai dar um pião. Nós é louco da galáxia. Nós vai dar pião de dinossauro. Isso aí é louco, mano. Só que dá pra dar um pião nisso aqui, pai. Vai dar pião de dinossauro. De dino. Bugar o sistema. Tá, porra. Olha aqui lá, olha aqui lá. Mais louco. Rapaz, agora é sério. Imagina... Olha o tamanho daquela... Da criança. Imagina ser solto, mano. No dia a dia andando por aí. Quem segura um bicho desse, paisão? Quem? Quem segura? Rapaziada, se liga nisso aqui, ó. Isso aqui que eu vou mostrar agora. Isso aqui era o mais mansinho da época, rapaziada. Esse era o mais manso. Era o mais de boa. Ó. Era o mais tranquilinho. Mais suave. Aquele é fiotinho, ó. 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 Olha, gracinha. Esse é fiotinho, hein. Olha o espaço dele aqui. Espécie. Esse era o mais de boa. Ó. Que livre é o tamanho. Mas no bichão desse andando aí no dia de hoje. Como é que para um trem desse? Hã? Como é que para? Cê é louco. O bichão é top, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Finalizando o vídeo aí para a galera aí. Peço que vocês se inscrevam no canal aí. Rolê aleatório nosso, pai. Quis mostrar para a galera do canal aí. É... Nosso peão. BKB também de vez em quando dá um rolê, mano. Senão eu estou fodido também, né? Só dog, 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 dog. Ferrado, pai, não. O bagulho está louco aqui, ó. Ó. Dinossauro para todo lado. É marcha. É marcha, pai.